Está bendito da Silva. Senhor presidente, é com pesar que faço registro do falecimento do cantor Luiz Melodia. Um amigo em particular, a cultura brasileira perde um grande compositor, mas sobretudo um menino do Morro do Estácio, esse menino que ali foi criado e homenageado, toda a comunidade desceu para dar o seu último adeus e cantarolando as suas verdades, porque era um homem que enfocava nas questões reais de que o povo brasileiro vivia, falava dos amores, mas também dos horrores que nós temos visto a cada instante no nosso país. Por isso eu quero fazer esse registro e manifestar os meus sentimentos, assim como do meu esposo que lá estivemos durante o velório e no funeral, e dizer que nós sim perdemos um... Muito obrigado, deputado. Senhor, uma homenagem, por favor. Nós perdemos, na verdade, aquele que nós chamamos de um negro gato. Porque tudo isso ele representava por sua cabeça política, por sua beleza, por sua negritude e pelo seu compromisso. Então fica aqui o meu registro e se puder divulgar na Voz do Brasil. Obrigado.